Oi amor, tudo bem? O vídeo de hoje é coisa que vocês quase não gostam É vídeo de comprinhas do AliExpress E enfim, consegui juntar algumas comprinhas aqui pra vir mostrar pra vocês Porque o meu primeiro vídeo e o último de comprinhas do AliExpress foi o maior alvoroço Foi o maior sucesso, todo mundo gostou E falou que toda vez que eu fizesse comprinhas lá Era pra eu vir aqui sim mostrar em vídeo pra vocês Então é claro que eu estou aqui né meus amores Porque eu amo compartilhar essas minhas coisinhas com vocês E poder indicar também produtinhos com preço ó camarada que vale super a pena Então vamos lá Se vocês viram essa pele brilhando assim Essa estrela, essa star, essa coisa assim maravilhosa Esse glow É porque tá bem quente aqui tá gente E eu tô gravando sem ventilador pra não fazer barulho aí pra vocês Então vocês dão um desconto aí Já clica aqui no gostei pra poxa vida Fala que dó que eu tenho dessa menina que tá gravando nesse calor suando que nem uma cabrita Já dá o like aí pra poder me ajudar pelo menos nisso tá gente Bom, eu não lembro qual chegou primeiro, o que chegou depois Mas eu vou tentar fazer mais ou menos isso pra vocês tá Mostrar por ordem de chegada Uma das primeiras coisas que chegou foi esse batom aqui Que já fez o maior alvoroço aqui no meu canal, no meu blog né gente Que eu fiz um vídeo mostrando ele aqui como ele funciona e tal Porque ele não é um batom comum Se você não viu o vídeo, clica aqui abaixo no bloco de informações que eu vou deixar o link ali Esse aqui é um batom tatuagem, batom cola A gente ainda não conseguiu achar uma definição pra essa coisa aqui Mas ele é aquele batom que você aplica, ele é bem grossinho Depois de um tempo ele seca, você retira uma película E ele só tinge os lábios, não fica com o batom de fato ali Entenderam? O que eu comprei foi na cor sexy red Que é um dos vermelhos mais vibrantes assim E eu achei lindo a coloração que ficou nos meus lábios E pra mais informações assista ao vídeo, tá? Nele eu paguei 99 cents Que foi na época né, 3 reais e 88 centavos Gente, Aliexpress sempre é o valor em dólar Mas ele já faz a conversão pro real automaticamente Então você paga em real Eu recebo muita dúvida sobre isso Então você paga em real, não em dólar Então por isso que o preço pode variar de um dia pro outro Se o dólar variar, o valor lá vai variar também Beleza? Aí chegou também esse lip balm aqui gente Que ele é viciante Todo mundo que chega aqui na minha casa E vai fuçar ali nas minhas coisas né Que é normal A hora que abre esse bonitinho aqui Gente Ui, agora abriu A hora que abre ele Tenho vontade de comer Porque ele é muito cheiroso Gente, ele tem um cheiro de uva Ai, é o cheiro de uma bala Que tinha na infância da gente Sabe aquelas balinhas de goma assim Roxinha Meu Deus É muito cheiroso Sério gente É muito cheiroso Esse lip balm aqui Eu paguei nele 79 cents Que foi 2 reais e 91 centavos Pra quem quiser o link dos vendedores Eu vou deixar lá no blog No post desse vídeo no blog O link tá aqui direto Tá? No box de informações aqui Então é só vocês ir lá conferir Que eu vou deixar todos os links dos vendedores lá Esse aqui não tem marca gente É aquelas imitações do EOS Aí pirei nesse negócio de lip balm lá no AliExpress E pedi um outro também Opa no ex Cadê o outro? Esse aqui é aquele de latinha E eu não sei se vai aparecer aí pra vocês Mas nesse meu tá escrito Keep calm and kiss me É super fofinho Diferente daquele ali Esse não tem um cheiro tão bom Esse aqui tem um cheiro de produto mesmo Assim sabe? Meio ruinzinho Mas também é legal E por decoração né gente Por deixar ele em cima da penteadeira Eu acho que foi super bonitinho E ele saiu por 3 reais e 55 centavos Foi 93 cents Assim Tanto esse quanto aquele outro lip balm Que eu acabei de mostrar Eles não tem uma mega hidratação Aquela coisa que você fala Nossa meus lábios ficam maravilhosos Mas pelo preço vale super a pena Porque é muito baratinho né gente E ele dá uma hidratadinha legal sim Chegou também esse delineador aqui Porque ai Gente pra mim não basta só ser um produto bom né Tem que ser uma embalagem linda Olha que bonitinha Uma japonesinha Um delineador muito bom por sinal viu Eu vou usar em tutorial de maquiagem aqui pra vocês verem O pincel dele é bem fininho olha É que quase não vai focar aí pra vocês Ele saiu por 80 cents Foi 3 reais e 10 centavos gente 3 reais um delineador E é a mesma coisa que eu pensei A hora que eu fui comprar Mesmo se não for bom É só pra deixar de decoração Ali em cima da penteadeira Entendeu Coisa mais lindinha do mundo Chegou também Porta batons Que quem é que não quer um porta batons De acrílico assim né gente Esse meu é aquele modelinho Que vai caindo sabe Olha Aí fica todos os batons expostos aqui Ele é pra 24 batons Então cabe muita coisa aqui viu E como eu disse Eu sempre tinha vontade de comprar Mas eu achava muito caro Tanto no mercado livre Era em torno de 30, 40 reais E gente pra mim num potinho desse aqui Que cabe 24 batons Paga 40 reais Eu achava um absurdo Até que fui procurar no AliExpress E encontrei Esse meu aqui saiu por 3 dólares e 34 centos Que foi 12 reais e 72 centavos Super justo né Fala sério Ele chegou todo embaladinho Então não quebrou Não veio rochado Veio inteirinho Bonitinho Uma das últimas coisas que chegou Que eu achei que nem fosse chegar mais Foi esse batom aqui Que sim É o que eu estou usando nos lábios Que eu aposto Que vocês já estavam aí Se coçando de vontade De saber que batom que era né E é esse aqui Que é um batom líquido E gente Pensa num batom líquido Fantástico Tanto nessa cor maravilhosa Esse pink Meio roxo Olha Que deixa a gente assim No puro glamour Quanto na qualidade Ele é super seco Seca assim Instantaneamente Você aplicou Ele já seca Não fica com aquela mesma história Dos batons líquidos Do AliExpress Sabe Que muita gente tem preconceito Com eles Por ele grudar Assim um lábio no outro E daí sair o batom Sabe Com esse não acontece isso Olha Ele é um batom Normal E ele foi 1 dólar e 54 cents Que saiu 6 reais e 42 centavos 6 reais Num batom líquido Assim gente Valeu super a pena E eu quero comprar Várias outras cores Porque a gente mulher né Batom nunca é demais A gente quer todos Ai Meu Deus Eu estou até emocionada Para mostrar isso aqui Para vocês Foi a última coisa Que chegou E eu fiquei pasma Porque eu pedi Gente Acho que foi em torno Do dia 10 Dia 15 de janeiro E chegou semana passada Aqui na minha casa Que eu acho que foi Dia 2 de fevereiro Por aí Então foi super rápido né gente Olha que coisa mais linda Sim Eu pedi uma capa de almofada Do Elvis Que é um cão Olha que coisa mais fofa Gente A hora que eu vi isso aqui Eu fiquei assim Eu preciso disso Para minha casa Porque eu não vou encontrar Isso aqui Para vender na minha cidade Gente Um monte de vocês já viram Uma coisa dessa Eu pelo menos nunca tinha visto Pedi também uma outra Que eu estou esperando Loucamente Para chegar Mas eu só vou mostrar No próximo vídeo De comprinhas Do AliExpress Eu sou muito maldosa E nessa almofada Linda aqui E só a capa Tá gente Não veio o enchimento Não Só a capa de almofada Saiu por 3 dólares E 93 centos Que foi 15 reais E 74 centavos Eu achei que foi Super ok Porque almofada Aqui na minha cidade Não se encontra Sei lá Por menos de 29,90 E coisa que é Engraçadinha assim Gente Sei lá Ela não sairia Por menos de 50 reais Nunca na vida Bom meus amores É esse vídeo de hoje Gostaram? Espero muito que sim Qualquer dúvida É só me deixar Aqui nos comentários Que eu sempre respondo vocês Dê o seu like Aqui no vídeo Tá? Para me ajudar muito E compartilhar esse vídeo Aí com outras pessoas Para eles ver também As comprinhas que eu fiz E ir lá e comprar também Porque é tudo coisa baratinha E de uma qualidade Ó, bem ok Se inscreva aqui no canal também Para acompanhar todos os vídeos novos Que virão por aí Me siga nas redes sociais Como sempre Estão todos linkadinhos Aqui no box de informações Muito obrigada por assistir esse vídeo Meus amores Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau